Fala galera, beleza? Eu me chamo Paulo, já trago mais uma super máquina pra vocês aqui no nosso canal Máquina excelente que o nosso cliente montou, os anos tem um monte de seu PC Lembrando que todos os links do que eu falar vai estar aqui nos comentários fixados e na descrição do vídeo Então vamos pra configuração, sem enrolação, o cliente criou uma máquina bem legal pra poder rodar todos os jogos do momento Futuros lançamentos no máximo, sem dor de cabeça, tá bom? Em Full HD e de quebra ele vai conseguir fazer live, vai conseguir produzir conteúdo, trabalhar, enfim, fazer tudo com essa máquina, tá bom? Então vamos pra configuração, aí tá com o i7-10700F, vai com uma placa-mãe B560 aí Que vai suprir qualquer necessidade que ele tenha de upgrade futuro 16GB de memória, a máquina vai com uma RTX 3070, galera, excelente placa de vídeo A parte de avazenamento, vai com um SSD de 1TB, bem legal, né? Vai suprir tranquilamente aí vários jogos, instalação do Windows sem problema Lembrando que pode adicionar mais futuramente, sem problema algum, essa máquina cabe HD, SSD e M.2 pra caramba Na parte de refrigeração foi um Auto Curler da PCI de 120mm, tá? Um Auto Curler aí bem legal, vai suprir legal, 10700F que não esquenta muito Parte de fonte, o que a gente recomenda pra você nesse computador? Ficar entre ali uma fonte de 600, 700 watts, pra quê? Pra garantir futuros upgates Lógico, uma 3070 vai demorar muito pra ficar defasada Mas com essa base que ele montou, que seria o i7, já 16GB de memória Um armazenamento legal, você coloca uma fonte boa Que lá no futuro você só troca apenas a placa de vídeo Vende ela pra um colega, pra um amigo E depois vai e coloca uma mais nova Quando sentir necessidade E isso vai uns bons anos aí pra frente, tá bem? Então como eu disse, essa máquina vai rodar a live aí tranquilamente Seja na Twitch, seja no YouTube, enfim Qualquer plataforma no Facebook sem problema algum, tá bom? Então o link dessa máquina tá aqui nos comentários Na descrição do vídeo E você pode montar uma idêntica usando o nosso tema Monta o seu PC E ali, às vezes, se você não gostou de alguma coisa Você vai e troca Lembrando que tudo isso foi instalado dentro de um gabinete Novidade que é no estúdio PC O GB1710-1 Que já vai com esses três fãs RGB, galera Então, vou ficando por aqui E até o próximo vídeo E aí